Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5, falam assim Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olá, meu nome é Alessandra, sou casada, tenho dois filhos, já grandes, uma filha de 22 anos e um filho de 18 anos. Eu sou a Letícia, também sou casada e tenho dois filhos, um de 17 e um de 12. Nós somos irmãs, duas vezes, irmãs em Cristo e irmãs de sangue. E nós vamos, com esses vídeos, nós vamos bater um papo sobre assuntos que passam às vezes desapercebidos, né? Com mulheres, então a gente conta com a ajuda de vocês, pra gente poder bater um bate-papo legal, bem descontraído, sobre assuntos... Hoje nós vamos estar falando que sem dúvida... Vocês vão se identificar. Com certeza, vocês vão dar muita risada disso, eu não tenho dúvidas, mas a minha oração é de que eu possa ser edificada pela vida de vocês, e que vocês possam ser edificada pelas nossas vidas. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que eu acho que muitas famílias encontram um pouquinho de dificuldade no dia a dia, que é lidar com, entre conciliar, na realidade, o tempo em família, trabalho, igreja... Como administrar todas essas funções, tarefas que nós temos no dia a dia, sem que algo saia prejudicado, sem que uma dessas funções sejam colocadas de lado, ou que a gente venha falhar, né? Esse é o nosso maior receio como mãe, como esposa, como dona de casa, e como as empresárias, empresários, né? Então, assim, como conciliar tudo isso? No nosso caso, a gente, nossos esposos, são envolvidos também com as funções da igreja, assim como os nossos filhos também. Mas eu sei que existem muitas mulheres em que, às vezes, o esposo ainda não se converteu, não é cristão, ou, às vezes, os filhos não são. E é difícil, porque, às vezes, tem assuntos, encontros na igreja, coisas que acontecem na igreja, que a vontade é que todos estivessem juntos. Mas, às vezes, não acontece. E como é que... Como é aquele lance de você deixar uma coisa em família para você poder estar na igreja? E como que você pode dar a palavra que você vai fazer alguma coisa na igreja e depois você tem que voltar atrás? Que situação! Fica meio assim, meio ruim, né? Então, como a gente estava lendo de que, mesmo a gente tendo diferentes funções, nós somos um só corpo, não vou nem falar dica, porque não é uma dica, né? Mas sempre mantém de que... Ninguém é super-herói. Isso. E tentar fazer com que isso entre em harmonia, né? Porque nós somos, na realidade, nós somos um só corpo. Nós, dentro de casa, também temos funções diferentes, né? Então, o esposo, a esposa, os filhos, cada um tem as suas tarefas diárias dentro do lar e fora. Então, como fazer com que isso saia em perfeita harmonia no final? Então, essa vai ser a nossa tarefa de hoje. Aproveitando que a minha irmã está aqui, eu resolvi fazer um brownie. Não sei se vai sair bom ou não. Então, eu vou tirar a minha vida daqui, porque eu não quero que ela suja. E eu vou sair caçando. Ah, outra coisa. Vai ser brownie de caixinha. Brownie de caixinha. Então, vocês esperem que eu vou ali pegar os negócios, hein? Eu falei pra vocês que a gente vai fazer brownie de caixinha. Hershey's? Precisamos de patrocinadores. Brincadeira. Mas, vamos ler aqui? Eu não sei fazer brownie de cor ainda. Enquanto a gente estiver fazendo, a gente vai bater no... Isso aqui é meio... Peraí. É meio... É meio... Pois então. Você foi. A gente vai conversar, vamos começar a conversar sobre família, né? Trabalho. Não, trabalho, que é melhor. É, trabalhar com a família, né? Então, aí estou vendo você fazer. Esse brownie aí e me fez lembrar faz muito tempo que eu não tenho tempo de fazer um brownie desse em casa. E me leva a pensar. A gente precisa ter esse tempo. Precisa fazer esse brownie. Mas eu gosto de coisa gostosa, gente. Então, eu trabalho fora, né? Eu trabalho no escritório e minha carga horária... Ela não. A minha carga horária, ela chega a ser, às vezes, um pouquinho puxada, né? A gente tem oito a dez horas por dia de trabalho. Então, sai do trabalho, vai pra casa. Essa casa, geralmente, já está no horário de algum culto ou de algum ensaio. Devido a carga horária, muitas das vezes, a gente não tem, né? Esse tempo de estar fazendo. Nós pertencemos também ao ministério de louvor da igreja. Então, como fazer, né? Com que tudo isso funcione. Caiu um boi. Caiu um negócio aqui dentro. Deu um ovo aqui, gente. Eu falei que não ia dar certo. Eu falei. Esse negócio de bater papo, fazer esse bala, eu não sei não. Mas como que você está conseguindo conciliar esse negócio de sair de casa cedo e chegar na igreja? Então, é muito difícil, né? Eu estava até conversando com ela que, às vezes, se a gente realmente não estiver enraizado na palavra, na vontade de realmente chegar perto de Deus, conhecer a Deus, estar numa atividade em comunhão com a igreja, né? A gente quer largar a mão de alguma coisa, né? A tendência sempre é querer largar. Porque é muito difícil. Muitas das vezes eu chego em casa, o marido também acabou de chegar. Aí você quer conversar com o marido, quer dar atenção para ele, tem que preparar uma janta. A gente tenta fazer uma janta antes do culto, né? Para tentar comer mais cedo. Muitas das vezes não dá. E aí já está na hora da igreja, na hora do ensaio. Ontem mesmo a gente teve o ensaio do louvor. O ensaio do louvor foi. E eu cheguei do trabalho, fiz janta e já fui para o ensaio do louvor. Cheguei atrasada no louvor ainda por cima. Trazer uns 15 minutinhos. Então, assim, é bem difícil conciliar. A gente tenta administrar. Então a gente tenta, de uma melhor maneira possível, ver uma solução. Mas não é fácil. Muitas das vezes a gente quer largar alguma coisa, né? O trabalho nem sempre a gente quer largar. É o nosso ganha-pão. Família não dá para largar. Família não tem pão. Tem que carregar tudo. Aí o que acontece? Onde muitas das vezes nós, mulheres, vamos dizer assim, pecamos, né? A gente deixa de ir a alguns cultos, a algumas atividades da igreja por falta desse tempo, né? Então o que eu tenho aprendido com isso, né? A gente tem que tirar um tempo para a família. Tem que tirar um tempo para fazer as nossas tarefas circulares. Eu coloquei óleo? Esse brownie não sei como vai sair, não. Eu coloquei óleo? Eu não vi. Eu falei que isso não ia dar certo. Eu acho que eu já coloquei óleo. Então, mas aí a gente tenta procurar soluções, né? Então, por exemplo, se meu marido chega mais cedo em casa e ele vê que eu ainda não cheguei, ele tenta me ajudar de alguma maneira. Ou com a janta, ou ele vê o que está precisando. Então ele tenta suprir. Então é muito importante, eu acho, para a família trabalhar em conjunto. Tenta colocar um... fazer uma mini... Colocar em ordem. O que você está querendo fazer de janta nos próximos, não sei, dois dias? Não faz muito grande não, porque a gente esquece. Tenta deixar as coisas pré-prontas, para poder facilitar a sua vida, para você não chegar naquele desespero de... Oh, eu tenho que fazer tudo correr desesperado. E uma das coisas que eu estava falando. Eu tenho aprendido, né? Conforme o trabalho está exigindo mais de mim, então eu tenho ficado mais tempo no trabalho, né? Do que eu ficava antes. Eu tenho aprendido que existem maneiras de fazer funcionar. Mas não se cobre tanto, entendeu? Nem sempre vai sair no esquédio perfeitinho. Eu, por exemplo, tenho uma filha que já não mora em casa. Então eu perdi essa ajuda dela, né? 22 anos, ela praticamente já fazia janta. Agora já tem que chegar em casa, não tem. Tem um filho de 18 anos que ajuda muito. Mas você tem como fazer isso que ela está falando. Pede ajuda, deixa já um mini esquédiozinho, tal, para funcionar. E não tente fazer abraçar o mundo com as pernas, né? Alguma coisa não vai dar certo. Então tenha tempo para a sua família, tire um dia para passear, tire um dia para ter uma janta diferente em família, né? Porque se na correria do dia a dia nem sempre todo mundo senta para comer junto. E quando for sair em família, evita de ficar mexendo no telefone, respondendo os outros, Instagram, Facebook, esse tipo de coisa. Porque é o que eu falo com os meninos e falo com elas sempre que a gente conversa. Esse tempo, esse tempo nunca mais volta. Então assim, eu não me arrependo do tempo que eu tirei para os meus filhos quando eles eram menores. Hoje eu vejo o resultado disso na maneira como eles são comigo, o respeito que tem com os pais. Então assim, é diferente. Então tenha tempo para a sua família, tenha tempo para a igreja. Acho que ela põe mais. Acho que tem um monte de chocolate aqui. Eu acho que caiu muito. Mas não se cobre. Então devagarzinho vá se ajeitando. Existem maneiras de conseguir conciliar, né? Tem. Ela, por exemplo, ela é um exemplo para mim em muitas coisas me relacionando à igreja. Eu tiro o chapéu para ela. Como é que você faz para conseguir administrar tudo isso? Porque é difícil também. Porque de gato tem as tarefas dele, tem o ministério dele, você tem o seu. Tem os meninos também que fazem parte dos ministérios lá na igreja. De vez em quando a gente fica meio agoniada, né? Principalmente quando a junta ensaio, junto. E você está terminando sua janta e você tem que terminar, sair correndo. Às vezes deixar a cozinha com metade das... Você está só olhando, né? Eu estou. Estou vendo. E a gente deixa a cozinha aqui e tem que pedir para um lavar ossa. Não tem nada errado em filho te ajudar. Não pense em fazer tudo sozinha. Eu falei aquela hora, ninguém é super herói. Todo mundo precisa de ajuda. E de vez em quando, não sempre. Eu lavei de novo minha mão. Mas de vez em quando você ligar para o seu líder e falar assim, Olha, hoje eu vou chegar um pouquinho atrasada. Eu estou terminando de fazer a minha janta. Eu estou... Não sempre, tá? Você sabe do que eu estou falando. Do que a gente não pode é usar esse lado de família como uma muleta para você chegar atrasada toda vez. Mas assim como família, trabalho e igreja, acaba que é tudo uma coisa só. A junta como se fosse uma fruta só. Tudo tem que ser por medida. Tudo por medida. E tudo em harmonia, né? Porque fazendo assim, gente, olha, eu sem dúvida nenhuma, eu acho que as coisas, de acordo com a palavra de Deus, elas se encaixam. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus diz que ela faz o que atrasa ela. Então, se a gente faz o que a gente faz, família, serviço, igreja, tudo. No geral. Tanto é que tem até aquele versículo, né? Quer comer mais, quer beber mais, fazer tudo. Esse tudo é tudo. É isso aqui que a gente está fazendo. É serviço. É tudo. A gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. Já que eu não ajudei ela a fazer o brownie, fiquei só olhando. Agora eu vou contar para vocês. A gente vai ver se o trem está bom. Vamos lá. Ih, está de cabeça para baixo? Não, está certo. E quando você fica vendo ela aqui, olha, deixa seu comentário para a gente lá. Se você tem alguma ideia do que a gente pode bater papo, conversar. Ela quebrou o negócio todo aqui. Quebrei o brownie. Ela não consegue nem tirar o brownie de dentro do negócio. Espera aí. Vamos ver esse negócio aqui. Não, não. Pega aquele treco que faz assim. Você sabe do que eu estou falando, né? Esse negócio aqui, olha. Mas você que está aí nos assistindo, deixa seu comentário. Se inscreva no nosso canal. E se quiser, eu acho que coloquei o brilhore. E o negócio aqui está meio estranho. Mas eu acho que ficou bom. Vamos ver se o negócio ficou bom. Está gostoso. Está com um chocolate no mundo aqui. Nós vamos experimentar. Espera aí que caiu. Espera aí. Assim, está meio meximento. Aqui, olha. Não, não. Ficou bom. Não. Olha o meu. Bom. Bem, gasguei aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa para a gente aí algumas dicas do que vocês gostariam que a gente falasse da próxima vez. Qual o assunto que vocês gostariam de ouvir. E dicas, né? De repente que vocês possam se identificar. Não é dicas. Essa não seria a palavra. Mas o que vocês gostariam de saber do dia a dia, da nossa rotina, da sua rotina, que você possa se identificar e de repente nós possamos juntas, né? Aham. Juntas, vai encontrar a solução. Ajuda aí no que eu estou querendo dizer. Não, mas juntas assim, a gente trocar um papo, bater, conversar e descobrir que a gente pode estar em lugares diferentes. Às vezes no Brasil, em outros lugares, nós aqui nos Estados Unidos. E nós temos as mesmas coisas que acontecem com todas nós. Só que às vezes o pessoal não conversa e não bate papo. E a gente quer bater o papo e conversar sobre isso. As mesmas dificuldades, os mesmos problemas. As mesmas alegrias. E as mesmas tragédias fazendo papo. Brownie também fica mole. Porque eu sei que de vez em quando acontece isso, os seus colegas. Então, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém. Olha, não ficou ruim. Olha, Letícia. Não está ruim, não. Está bom o chipeto, mas está bom. Eu ia falar? Tinha que esperar a criação, ficou bom. Eu ia falar o que não.